A Lua Aparecida 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 Senhor, que ilumina este céu Entende minha origem nesta estrada Recoa o meu porte de tabu És minha força, minha morada Me espero de vir um homem buscou Magia e crença em Manaus a fé Sagrada transformação Pegando a data do povo a ser Pegando a data do povo a ser Vem me abençoar, velha verdadeira Uma dor de banhar, lá na cachoeira Ok, ora, ei, ei, oh Recoa o meu beijo e a minha dor Vem me abençoar, santa a padoeira Vem me abençoar, minha bandeira Oh mãe, me cura a dor Afasta a coisa ruim com o teu amor Do teu encanto, várias partes Mãe natureza, o índio faz sua passagem Os quatro elementos de purificação Dá-me proteção ao ar E dos portuários do ser Vem viver Hoje a mocidade faz o seu carnaval Como é que se é mentira, tudo é de final Nas vozes da polia vem nascer Vem ser, vem ser O sol vai tremer O céu vai brilhar É o canto que faz Teu preto rolar Que ele ousa vir O sol vai começar É daquele ar Tá parecida Vou te levar comigo a um pouquinho É exagação da minha vida Nessa vida ritual É daquele ar Tá parecida Eu vou te levar comigo aonde for É exagação da minha vida Dessa avenida ritual de amor É exagação da minha vida Dessa avenida ritual de amor É exagação da minha vida Dessa avenida ritual de amor